Oi, tudo bom com vocês? Bom, o dia um pouco caiu, gente. Ele caiu, fica aí. Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um Jana Responde. Hoje eu vou, obviamente, responder as perguntas de vocês e sem enrolações, vamos começar. Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Fiz 19 agora, dia 20 de outubro. Seu nome é Janaína? Não, meu nome não é Janaína, meu nome é Janine. Janine, tá? Mas se fala Janine, com I. Mas é com R. Qual o seu útil? Não tenho. Não tenho um só, entendeu? Eu tenho vários. Por que decidiu criar o canal? Em 2015, 2014, eu queria muito criar um canal porque eu queria ter amigos, sabe? Porque eu via que youtubers tinham várias pessoas que comentavam em seus vídeos e eu achava aquilo muito legal. Eu falava, cara, se eu postar vídeos, as pessoas vão comentar neles e eu vou ter com quem conversar, tipo, mesmo que seja só um comentário não vai ser uma conversa, sabe? Tipo, você tá no WhatsApp conversando mas eu achava que seria legal e eu ainda acho legal isso isso de vocês poderem comentar sobre meus vídeos de vocês rirem, de vocês gostarem de mim do meu conteúdo eu acho isso muito legal e é por isso que eu tô aqui até hoje porque eu gosto de gravar vídeos eu realmente gosto Qual o seu youtuber favorito? Alan Zoca Não tem outra pessoa melhor que o Alan Zoca sério Qual foi o primeiro grupo de K-pop que você viu? Psy Assim, que eu vi mesmo o primeiro de todos foi o Psy mas grupo mesmo com vários integrantes foi a Estela é Estelar ou Estela? Eu não lembro Jana, você já parou pra pensar que o mundo tá pendurado em nada? Tipo, tem muitas pessoas morando nela e por que ela não caiu no espaço ainda? Idade, a Terra, tipo... tá pendurada em quê? E eu sei lá, porra Você já namorou ou namora? Já namorei O que você mais gosta de fazer tirando ver K-pop? Eu gosto de dançar É o dia todo vendo K-pop random dance É o que eu mais faço é ficar dançando 24 horas E sim, tem a ver com K-pop Não tem nada que eu faça que não tenha a ver com K-pop Como você começou a gostar de K-pop? Então, desde o Psy eu achei legal eu achei muito diferente e depois foi a Estela que eu ouvi um grupo de K-pop eu achei muito diferente mas eu gostei e eu fui procurar mais sobre e aí eu vi o K-pop e aí foi essa letra abaixo Eu não consegui mais sair desse mundo Obrigada, Jesus Só queria dizer que te amo e amo o seu canal Espero que você cresça muito e tenha muito mais reconhecimento do que você já tem Amo Deus Que bonitinho, velho Muito obrigada pelas palavras, Alicia Isso me deixa muito feliz Às vezes alguém vai no meu Instagram e fala Oi, eu só queria dizer que eu te amo muito e que eu acompanho o seu canal que eu gosto muito dos vídeos Outras pessoas falam Nossa, você me salvou Você tá me ajudando E, mano Eu acho isso surreal, sabe? Eu só tô aqui gravando e tô ajudando vocês e eu fico feliz e eu fico feliz de ajudar vocês Curte Toys? Qual a sua última? Eu curto Toys Muito Quando você conheceu o BTS no debut? Cadê a Lisa? Tá bem? A Lisa tá bem Só que a minha sobrinha Ela gostou da peruca rosa E meu pai deu pra ela a peruca E agora a gente não tem mais a Lisa A gente tem que comprar outra peruca Porque eu vou ensinar outra música A Lisa Meu pai, no caso Vou ensinar Já foi no show dos meninos? Já Nos meus sonhos Sua linda Me dá um beijo Eu dou um beijo Vem aqui agora Diana, você me ama? É claro que eu te amo Como você era antes de gostar de K-pop Eu era normal Só que eu era meio antissocial Agora com K-pop Eu tô, sabe? Minha fobia social melhorou Muito Minha ansiedade também E muitas outras coisas Porque tem muita gente legal por aí K-popers muito legais por aí E às vezes vem um no meu comentário Me ajuda, sabe? Comenta alguma coisa legal E isso é muito legal Me ajudou muito Vocês me ajudaram muito Você se arrepende de não ter conhecido K-pop antes? Eu acho que eu peguei uma época boa 2009, 2011 Foi uma época boa Eu não lembro direito Eu sou muito esquecida das coisas Mas então eu não me arrependo não Mas se eu pudesse Eu gostaria de ter conhecido pelo menos o Shine Antes do Jonghyun ter morrido Cochinha ou pastel? Pastel De carne e queijo, por favor Você já cagou no mato? Isso É porque essa pergunta veio do meu UFC Entendeu? Veio do meu fã clube Acho que quando eu era pequenininha já Se eu não me engano Não sei Acho que já, hein? Acho que já Como faz pra ser perfeita igual a você? Para E a sua army bomb? Como que tá? Ela tá viva A Josefina tá bem Graças a Deus Desafio você a botar farinha na boca E cantar qualquer música Gente Gente Eu vou Eu consigo falar, mano Eu sinto que tem farinha no meu dente ainda Mas enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Muito obrigada a você que assistiu Um beijão E até o próximo vídeo Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho